Música 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 Amém, não me dizemos, não me dizemos. Vida de rád e rád e rád está na carrecholê Mra joan dita após me dê o nakrelo Band da garam de darwaz e sholê Haga bai e o zai bandê naste ašna Haga khug da minê makhshil e ašna Cáda nazr ghaši bandê vishdhiyo Dara ta padr nastwoyo sada ašna Sumra me tai opal sara me nawa Muntar mazhe hara ki saspi nawa Tapan'de muntar shuvé jadu shuvé Yomisara zhuđo oiwa me nawa Muntar mazhe hara ki saspi nawa Muntar mazhe hara ki saspi nawa Muntar mazhe hara ki saspi nawa Muntar mazhe hara ki o yoda sađe Sankayae pamaa bande che ukra la Dase khusun na kavii pachá sađe O que é isso? Sangha ba-te-re-qui-bê-la-ta-jandun Na-te-re-qui-bê-la-ta-j-na-jandun O-ra-ka-me-de-khu-l-e-za-kha-khanda-j-wola O-z-ba-te-re-v-oh-ma-pe-j-a-da-jandun O-z-ba-te-re-qui-bê-la-ta-jandun O-z-ba-te-re-gi-gul O-ra-ka-pe-we-s-i-şa-gh-ham-de-o-f-a-r-ham O-khe-me-de-a-gh-ham-pa-m-kha-ba-he-gi-gul O-ra-ka-pe-we-s-i-şa-h-ham-de-o-fal-am O-ok-ke-me-de-a-gh-ham-pa-m-kha-he-gi-gul O-ra-che-gul-ta-ch-h-h-ra-na-h-ha-i-k-e-s-e Mara walei chapa de paju anfubaya Da-da-bae wasi eo gairi bhi kisai Freen de bil dun lewa nai ke gama Yampazra chau dun lewa nai ke gama Ta-da-bae wasi eo gairi bhi kisai Yampazra chau dun lewa nai ke gama Ta-da-bae wasi eo gairi bhi kisai Yampazra chau dun lewa nai ke gama Mamme zauro wa da dhirtas wal ka om La-ste la-zadki ez har krušiyo ma Mamme zauro wa da dhirtas wal ka om Mamme zauro wa da dhirtas wal ka om Mamme zauro wa da dhirtas wal ka om